Duas patas e os patos Olha o ciso As duas patas paquerando o pato Vocês são duas patas? Vai lá, chega perto dele e fala oi Vai lá, Luma Ah, mas não é pra assustar o pato não Fala oi pro pato Passa a mão nele, ele é bonzinho Vai, Ana, pode passar Pode passar Vem aqui, olha o cisne Deixa eu ver Vem aqui, dá um beijo na minha mão, cisne Vem Aqui, olha Eu filmei tudo Chega